O se eu é, o se orixá, eu é, oh, eu é, orixá, sem folha não tem sonho. Eu, 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 orixá, sem folha não tem sonho, eu é, oh, eu, eu, orixá, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Aiê, 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 aiê. Quem é você e o que faz por aqui? Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, o ar unir. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, o ar unir. Agué, agué, vem salvar as folhas, agué, agué, vem salvar o verde. Agué, agué, vem salvar a natureza, agué, agué, vem salvar a natureza. Agué, 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 ag Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, soar o ninho. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Não sou eu, finjo que não sei, não sou eu. Sonho bocas que murmuram, tranço em pernas que procuram, enfim. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Sua boca é coração. A luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha. Comenta. Hoje eu arrassei na casa de espelhos. Espalho os meus rostos e fijo que fijo que fijo, que não sei. Deixo que as águas invadam meu rosto Gosto de me ver chorado Finjo que estou me vendo Preciso me mostrar Bonita Pra que os olhos do meu bem Não olhem mais ninguém Quando me revelar A forma mais bonita Pra saber como lhe vai todos os desejos Que ele tem ao me ver passar Bonita Hoje eu arrasei Na casa de espelhos Espalho os meus rostos E fiz o que 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 não sei Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim E a mentira é uma tola verdade Eu tenho em mim Se tem o dom da delícia Se tem o não e o sim Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim Você pode me bater Ai, 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 ai E até me provocar Ai, ai, ai Mas não mancha as minhas águas E se rouba a minha terra É guerra no mar, é guerra Guerreira, guerra, guerra no mar Se eu não ganho nessa eu perco mais Na outra eu vou ganhar É guerra no mar, é guerra Guerreira, guerreira, guerra, é guerra no mar Se você me der eu como Não lhe deixo no penar É guerra no mar, é guerra no mar É guerra, guerreira, guerra, é guerra no mar É guerra no mar, hoje amor É guerra no mar, hoje amor É guerra no mar Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim E a mentira é uma tola verdade Eu tenho em mim Se tem o dom da delícia Se tem o não e o sim Eu tenho em mim a felicidade Eu tenho em mim Você pode me bater Ai, ai, ai E até me provocar Ai, ai, ai Mas não manche minhas águas E se rouba minha terra É guerra no mar, é guerra Guerreira, guerra, guerra no mar Se eu não ganho nessa eu perco Mas na outra eu vou ganhar É guerra no mar É guerra no mar, é guerra Guerreira, guerra, guerra, é guerra no mar Se você me der eu como Não lhe deixo no penar É guerra no mar, é guerra no mar 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 os amores que vão amar. Obrigado.